Aí hoje, às vezes, alguém vê você na sombra, mas não sabe o tanto que o sol já te queimou. Às vezes o nego vê você hoje numa posição melhorzinha, mas não sabe o tanto de lágrima que caiu pra chegar até aqui. Às vezes o cara chega e fala assim, ô, quanto que é o seu serviço? Você fala, é X. O cara fala, mas tudo isso? Mas o cara não sabe o que você sofreu pra aprender. O cara não sabe o que você passou pra chegar. Quantas madrugadas, quantos dias de chuva, nem tudo na vida do ser humano é flores, não. Quando você vê alguém que tá num lugarzinho em si melhor, pode ter certeza, nada cai do céu de mão beijada. Aí hoje, às vezes, alguém vê você na sombra, mas não sabe o tanto que o sol já te queimou. Às vezes o nego vê você hoje numa posição...